Regais, nessa aula 3 a gente vai fazer a explicação e resolução dessa atividade. Essa aula a gente vai tratar do caderno do aluno volume 3 do segundo ano de ensino médio. Então vamos lá na atividade. Ele diz o seguinte, antes de continuar, lembrando que na aula 2 eu fiz a explicação dessa atividade como lição de casa, certo? Assumindo o que você tentou fazer e eu vou fazer agora a explicação, resolução e correção. Correção para aqueles que ainda estavam fazendo e que vai apenas verificar se o que fizeram está correto. Então vamos lá. Os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismos. Contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 e 900. O que significa isso? Esse 342 aqui, não repete os números. Os números 3, 4, 2 são números diferentes. Da mesma forma, 872 são números diferentes. Já aqui eu tenho o 3, o 3 e o 00. Eles são números que estão se repetindo. Então toda vez que ele falar números que não se repetem, que são distintos, são números que se ele for utilizado aqui, ele não vai ser utilizado nem mais em canto nenhum. Por quê? Porque senão estaria repetindo aquele número, certo? Que é o exemplo, por exemplo, de 342. Ele é um número que o 3 aparece aqui e depois não aparece em canto nenhum aqui, certo? Então vamos lá. E ele fala, Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a nossa quantidade de blocos. Então a gente vai ter o seguinte. Deixa eu fazer um pouco melhor isso aqui. Parece que eu estou até bêbado fazendo o negócio todo troncho, todo torto. Ficou pequeno demais aqui. Vamos descer aqui mais. Pronto. Agora acho que ficou bom. Ficou bom agora. Então vamos lá. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte. Todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos. Então o que significa? Eu vou escrever aqui de outra cor. Primeiro, esse 1 aqui é quantos elementos? Ele é um elemento só. Então eu vou colocar aqui. Só que esse 1 não é esse cara aqui. É a quantidade de elementos. Por exemplo, se aqui fosse 2, se ele falasse todos começarem por 2, o que eu iria colocar aqui no primeiro bloco iria ser 1 do mesmo jeito. Por quê? Porque é a quantidade de elementos. Então se ele falasse todos começarem por 2, 2 é quantos elementos? É um elemento só. Então aqui continua descendo 1. Independente do número que fosse aqui. Eu estou falando isso para você não confundir esse 1 aqui do bloco com esse 1 aqui que está aparecendo. Porque esse 1 aqui é o elemento. E esse 1 aqui no bloco é a quantidade de elementos. Certo? Então não confunda a quantidade de elementos com o elemento. Então vamos lá. Quantidade de algarismos que a gente tem? A gente tem de 0 até 9. Então se você contar, 0, 1, 2, 3, até chegar no 9, isso vai dar o quê? Isso vai ser 10 elementos. Então aqui no primeiro bloco eu tenho 1 elemento. No segundo bloco eu vou ter 10 elementos. E no terceiro bloco eu também vou ter 10 elementos. Por quê? Porque ele diz que os números podem ser repetidos. Então eu posso ter 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3 e por aí vai. Aí o que eu vou fazer? Eu vou combinar. Combina isso daí. Então toda vez que eu falar combina, você vai fazer o quê? Você vai fazer vezes. Vai pegar a quantidade de elementos e vai multiplicar entre si. Então 1 vezes 10 vezes 10. E isso vai ser igual a 100. Certo? 10 vezes 1, 10. 10 vezes 10, 100. Já na letra B o que ele fala? Ele fala o seguinte. Vou puxar aqui e fazer aqui 3 bloquinhos de novo. Ele fala todos começarem por 1 e os algarantes não puderem ser repetidos. Então vamos lá. Eu tenho 1 aqui, certo? Que é a quantidade de elementos. Então aqui ainda vai continuar sendo 1. Fazer aqui com a mesma cor que a gente fez anteriormente. Então aqui vai continuar sendo 1. Porque esse 1 aqui é a quantidade de elementos aqui. Essa quantidade de elementos é 1. Certo? E ele fala o seguinte. Os algarantes não puderem ser repetidos. Sempre não pode ser repetido. Significa que o elemento que foi utilizado nesse bloco aqui. Ele não pode ser utilizado nos outros. A quantidade de elementos que a gente tem é 10. Está aqui. Porque é de 0 a 9. Só que eu tenho um elemento aqui que já foi utilizado. O que vai acontecer? Então esse 1 elemento que já foi utilizado. Tirando o total de elementos. Vai sobrar quanto? Então 10 menos 1 vai ser 9. Então sobrou 9 elementos aqui. Vou fazer de outra cor aqui. Ficou 9 elementos aqui. O que vai acontecer? Aqui também vai ser escolhido um elemento. No primeiro bloco eu sei que o elemento que vai ser escolhido vai ser o 1. Porque ele já disse. Mas aqui no segundo bloco vai ser escolhido um elemento entre 0. Tirando o 1 entre 0 até 9. Menos o 1. Porque o 1 já foi escolhido no primeiro bloco. Vai ser escolhido um elemento aqui no segundo bloco. Que elemento é esse? Não sei. Não faço ideia. E não importa para a gente. O que importa para a gente é a conta. É o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o total de combinações que eu tenho. Dos números que começam com 1 e que não se repetem. É isso que ele está pedindo. Então para a gente não interessa que número que foi escolhido. Para a gente sempre o que vai interessar é a quantidade de elementos que eu tenho disponíveis. Então aqui eu tenho 9 elementos disponíveis. Foi escolhido um. Sobrou quantos? Sobrou 8. Porque 9 menos 1, elemento que foi escolhido aqui. Sobrou 8 para o próximo bloco. Aí eu faço o que? Combino. Vou combinar isso aqui. Vai ficar 1 vezes 9, vezes 8. Então 1 vezes 9, 9. 9 vezes 8, 72. Então novamente. O que importa para a gente na hora que estiver fazendo essa análise combinatória. Essa análise de combinações. Vai ser sempre a quantidade de elementos. Para a gente não importa qual o elemento que foi escolhido. Porque para a gente essa informação não é útil. Porque não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo a quantidade de combinações possíveis. Então a quantidade de combinações possíveis para elementos, para números de 3 logaritmos. Que começam com 1 e que não podem ser repetidos. São 72. Certo? Letra C. O que ele fala na letra C? Não houver qualquer restrição. Isso é, desde 1.000 até 999. Então vamos lá. Então vamos lá. Escrever aqui então. Nossos 3 bloquinhos. Por que 3 bloquinhos? Porque são 3 logaritmos. Então você precisa sempre identificar a quantidade de blocos que você vai precisar. É o primeiro ponto que você precisa iniciar. Nesse caso a gente sabe que vai ser 3 bloquinhos porque ele disse que vai ser 3 logaritmos. Certo? Então vamos lá. E ele diz também o seguinte. Não houver qualquer restrição. Então aqui não tem restrição nenhuma. Eu vou apenas combinar. Então quantos elementos eu tenho no total? De 0 até 9 eu tenho o que? 10 elementos. A gente já viu isso aqui anteriormente. Viu aqui. A gente tem 10 elementos. Só que tem um porém. Eu não posso começar o número, por exemplo, com 0,30. Por quê? Porque isso é igual a 30. Isso aqui é 2 logaritmos e não 3. Então para o primeiro bloco, nesse caso aqui, eu não posso ter o 0 como elemento. Certo? O 0 não faz parte da escolha. Ela não é uma escolha possível no primeiro bloco. Então já que o 0 foi mal, vamos continuar. Então assumindo que o 0 não faz parte da quantidade de elementos do primeiro bloco. Então o que vai acontecer? Eu vou tirar esse elemento, então, 0 da quantidade de elementos do total. Então 0 é 1 elemento. Eu tenho 10 elementos no total. Tirei 1 elemento que foi o 0. Sobrou quanto? Sobrou 9 elementos. Então aqui eu vou colocar 9 elementos. Bem, desses 9 elementos, o 0 agora pode fazer parte. Ele pode ser utilizado aqui no meio ou no fim. Ele só não poderia ser utilizado no início. Mas nos outros ele pode. Então o que vai acontecer? Já que o 0 pode ser utilizado no segundo ou no terceiro bloco, eu volto a ter 10 elementos. Por quê? Porque eu tirei o elemento 0 da quantidade de elementos no primeiro bloco porque ele não poderia ser utilizado. Agora ele já pode ser utilizado. Então eu vou ter 10 elementos aqui que podem ser escolhidos. E eu tenho aqui também 10 elementos. Novamente. Nos blocos a gente sempre vai trabalhar com a quantidade de elementos. Certo? Aí você pode perguntar, mas foi escolhido aqui. Que número que foi escolhido? Não sei. E nem importa pra gente. Não é isso que ele quer. A nossa função aqui na análise é determinar a quantidade de combinações possíveis. É isso. Vai chegar um momento nas atividades que ele vai pedir que a gente determine as posições dos elementos. Isso aí é algo bem específico. Mas por enquanto, o que ele está pedindo pra gente é que a gente determine a quantidade de combinações. É isso que importa pra gente. Então a quantidade de combinações aqui, vamos combinar isso aqui então. Vai ficar 9 vezes 10 vezes 10. Então aqui, 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, isso vai ser igual a 900. Então eu tenho 900 combinações. Então eu vou ter 900 números de 3 logarismos, certo? Desde o 100 até o 999. Bem, essa foi a aula de número 3, certo? Novamente, eu vou então fazer, vou deixar a atividade 4 como lição de casa. Vou fazer a explicação pra que você seja capaz de resolver essa atividade 4. Então ele diz o seguinte, existem 9 mil números de 4 logarismos, dos quais 1.000 é o menor deles e 999 o maior. 999 não, 9.999 o maior. Entre esses 9.000 números, há muitos que não repetem algarismos, como 1, 0, 2 e 3, que é 1.023. Então 1.023, 2.015, 49, 4.571 ou 9.760. Não repetem o que? Algarismos. Então aqui eu tenho o 9 e esse 9 não repete canto nenhum. A mesma coisa pro 7, pro 6 e pro 0. E isso vale pra todos os números que ele deu aqui como exemplo. E ele pergunta, quantos são esses números de 4 logarismos distintos? Então a ideia que a gente vai utilizar é basicamente parecida com essa da letra B aqui, ó. Bem parecida. A diferença é que, quantos blocos a gente vai ter, ó. Ele fala em 4 logarismos distintos. Então essa vai ser o que? A nossa quantidade de blocos. Então a gente vai ter lá, você vai fazer lá 4 bloquinhos. E, novamente, o 0 não pode começar com 0. Então, deu 0, já que o 0 não pode fazer parte, então você vai tirar o 0 da quantidade de elementos. Depois, o 0 vai poder ser utilizado no segundo bloco. Só que o que ele fala também? Ele fala que são logarismos distintos. Então, o elemento que foi utilizado no primeiro bloco, não pode ser utilizado no segundo. O que foi utilizado no segundo, não pode ser utilizado no terceiro. O que foi utilizado no terceiro, não pode ser utilizado no quarto. Que é basicamente essa mesma ideia aqui que a gente fez, ó. O 1 aqui, ó, foi escolhido. Ele tinha um elemento aqui que ele foi escolhido. Dos 10 elementos, esse número que foi escolhido, ele não pode ser escolhido aqui no segundo. Então, sobrou quantos elementos em total? Sobrou 9. Nesse bloco aqui, ó, foi escolhido mais 1. Foi escolhido um elemento. Então, sobrou quantos elementos para a gente trabalhar no terceiro bloco? Sobrou 8. Certo? Então, é isso que você vai trabalhar. Aqui nos blocos, você sempre vai trabalhar com a quantidade de elementos. Certo? Não com o elemento, mas a quantidade de elementos. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você pôs nos comentários. Por hoje é só e fui!